Quem é ungido? Esse ungido é Cristo. Cristo, ele deve ter, nós não podemos precisar, não podemos precisar, Cristo deve ter sido morto aproximadamente por volta do ano 30. Por quê? Porque o ano zero que nós temos hoje no nosso calendário não indicava, não indica precisamente o nascimento dele, parece que ele nasceu um pouquinho antes. Então a sua morte depois de seus 30 e poucos anos, quando foi crucificado, 33 anos e meio ou 34, não sei exatamente, então a sua morte deve ter sido por volta do ano 30 ou pouco mais, não sei, ano 30. Portanto, a partir da morte do ungido, a história de Israel foi interrompida por um momento. E agora entra a história da mulher vestida do sol. Nós somos essa mulher vestida do sol, é a era da igreja, é a nossa vez. E a história de Israel se interrompe até o final dessa era. E o final dessa era é caracterizada por uma semana, sete anos. E nesses sete anos, no começo desses sete anos, anticristo fará aliança com o povo de Israel. E o templo novamente será erguido e haverá aparente paz e segurança. E no meio dos sete anos, nos três anos e meio, ele interrompe essa aliança e ele violenta a sua entrada para o santo templo, o santuário de Deus. E ele coloca a sua imagem para a adoração dos povos, para que os povos venham a adorar. Ele se coloca como Deus, porque Satanás, o diabo, sempre quis ser Deus. E então, todos os adoradores da besta receberão o sinal da besta na sua fronte e na sua mão direita. Aí começa a grande tribulação. Então, e antes do rompimento dessa aliança, no meio dos sete anos, três anos e meio, o filho varão terá sido arrebatado ao terceiro céu. Então, eu estou com o coração apertado. Ninguém sabe o dia e a hora da segunda vinda do Senhor, só o Pai sabe. Mas, se o intervalo da igreja for da ordem de dois mil anos, se nós consideramos aquilo que está na Bíblia para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. Já se passaram quatro mil anos da história do Antigo Testamento, desde a criação até a morte do ungido. E se a partir da morte do ungido e a era da igreja durar dois mil anos, nós estamos bem próximos. Se a morte do ungido tivesse acontecido no ano 30, ou por volta disso, a data seria aproximadamente 2030. Quando acontecerá a história da volta da história de Israel dos últimos sete anos, e no meio dos sete anos quebra-se a aliança, anticristo se instala no templo e começa a grande tribulação. Se, se, isso for verdade, e se isso acontecer em 2030, claro que eu não quero fazer nenhuma previsão aqui, longe de mim, essa intenção. Mas a minha intenção é de provocar em você um espírito de urgência. Não temos tempo a perder. Nós precisamos deixar a nossa vidinha de lado. Vamos nos alistar nesse exército. Vamos reaver um encabeçamento de Cristo. Começando na minha casa. Começando na igreja. Começando nas pessoas do meu relacionamento. Através da pregação do Evangelho. Através da pregação da Palavra. Estabelecer paz. O seu casamento precisa ter paz. A sua família precisa ter paz. A sua igreja precisa ter paz. Para você poder levar essa palavra, levando paz e justiça e alegria. Para todos que estão à sua volta. É assim que se estabelece o encabeçamento de Cristo. Estamos com pouco tempo. Tchau. 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 Amém.